Fala galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Girindo na área e hoje mostrar essa bela S10 Executiva Com certeza muito mais bela do que quando chegou, meu pai Que que é isso? Olha esse interior, mano, ficou top demais Essa combinação desse marrom Ferrari com preto Casou bem, ficou bem bacana mesmo Bem legal, mostrar bem os acabamentinhos, detalhes Padrãozinho das nossas costuras, né? Costura colmeia aí, máquina programada Qual a gente tem aqui, produz Olha só a logomarca em alto relevo Top demais As almofadinhas aí de pescoço aí, ó Também pra dar um xiaume Um xiaume na bicha, véia Que que achou? Olha aí, ó Me diz aí, coloca aí nos comentários o que que você achou dessa S10, fi Ficou muito lindo, hein? Casou demais, ficou top mesmo Mostrar um pouquinho aqui na parte de trás Os bolsos, né? Bolso da S10 sempre bem grandão, né? Porta revista, como alguns chamam Dá pra guardar bastante coisa aí Muito bacana Logomarca aí Dos fabricantes Costurinha toda top Cabeceirinhas Banco traseiro aí, ó Sensacional Deixa no comentário o que que você acha E lembrando, pra você que é de qualquer lugar do Brasil Nós enviamos o kit no modelo, na cor Do jeito que você escolher A gente faz Pra deixar a sua S10 Ou qualquer outro carro que você tiver É só chamar aí Olha o detalhe do furadinho Ficou top demais, hein? Qual que é essa cor? Então essa aqui foi utilizada A cor marrom Ferrari Com preto Dando... Cara, que destaque top demais Você que gostou, deixa um like Você que não é inscrito Aproveita esse momento Aperta esse botãozinho vermelho Se inscreva no nosso canal Rumo aos 20 mil inscritos E bora pra cima Porque aqui é os guris, pai Pode abandonar